Este protocolo visa então dar uma resposta importante a todos os atletas que não tenham este acompanhamento nos clubes e como tal achamos pertinente por via do sindicato fazermos este tipo de acompanhamento e darmos aqui algumas regalias também para ajudar os atletas que necessitem. A pedologia é uma área específica da medicina e que tem um grande impacto na vida do atleta. Nessa medida o sindicato desde há algum tempo que formalizou uma parceria com o LXFoot de sucesso e hoje renovamos essa parceria tornando extensiva a todos os jogadores profissionais de futebol em condições mais vantajosas que querem recorrer a este serviço. Há uma consciência corporal do que é aquilo depois que pode influenciar na performance. Então eles querem conhecer mais o seu rendimento individual e poder melhorar essa questão pegando em questões técnicas como a chuteira, o incremento do plano de treino, perceber o que é que é a razão da lesão individual. Então cada vez mais note que eles têm consciência para isso. Nós já começámos a ser vistos como uma área indispensável para a prática de futebol e nós queremos cada vez mais integrar os departamentos médicos, os departamentos clínicos e de performance para melhorarmos as condições dos atletas. O jogador de futebol precisa muito de ter uma noção um bocadinho mais vincada da importância do pé na sua prática porque o pé é a ferramenta de trabalho principal.